Na última terça-feira, dia 16 de novembro, por volta de 13 horas e 30 minutos, a polícia militar atendeu uma ocorrência nas proximidades de um semáforo na entrada do bairro Santo Anóvio. Um homem teria surtado e tomado um taxista de assalto e saindo em alta velocidade pela cidade. A polícia militar conseguiu alcançar o autor na avenida Machado de Assis. Bem alterado, não atendeu ao diálogo da autoridade policial, entrando novamente no carro e saindo em direção à cidade de Faria Lemos. Na tentativa de impedir a fuga, o policial atirou contra o pneu do veículo. Mesmo assim, o condutor não parou, vindo a capotar o carro nas proximidades do bairro Armindo Cunha. Saindo do carro muito agitado, oportunidade que o autor colocou a faca na cintura e foi imobilizado pelos policiais.